Niggas arrombaram minha casa para me matar Mas não encontraram nada, eu já não estava lá Dizem que marcaram minha cara, um dia eu vou pagar Prepara a porra pá, não vou dormir, não dá Armado em gueto, armado em gi Pronto para pagar o preço, para colar em mim Eu não conheço, eu nunca vi Manos trouxeram mamba, embora ver o i É esse aí, bala no indivíduo Apavorou, bandido virou chivo Deram o meu nome no homem do juízo Processo errou, tentativa de homicídio Mais um neguinho que queria se lançar Gravar um hit é uma história para contar Mas o meu estilo é tipo vai e faz Vai bora topa Gangsta kart Vai bora dar pra gangsta Vai bora dar pra gangsta Gangsta, gangsta, gangsta Vai bora dar pra gangsta Diz-me quantos tigres tens para tu falar Quantos veem quando a situação está má Nigga, eu juro, eu já não sei em quem confiar A minha mãe, a minha paz, onde está? Eu vejo todos, vejo drug dealers Eu vejo babilôs a rolar na esquina Eu vejo dor e amor, nigga Eu vejo a vida, vejo niggas no parque, no giroflá Gira-se e é sempre um era a controlar Mas mete o lit no play, eu vou lhe dar Se os meninos são maus demais para me apoiar Então todas as meninas banham mão no ar Beijos, nigga, rimam para namorar Eu não, menina, eu já tenho o meu par Meu blood, meu love, meu lie Eu corri demais para o encontrar Baby, eu corri demais Agora niggas querem vir pescar o que é meu Come on, nigga Vai bora dar pra gangsta Vai bora dar pra gangsta Gangsta, gangsta, gangsta Quando eu vieram para me matar, eu não tava lá Quando eu vieram para me matar, eu não tava lá Quando eu vieram para me matar, eu não tava lá Quando eu vieram para me matar, eu não tava lá Vai bora dar pra gangsta Eu vou me matar, eu não tava lá Eu vou te dar Eu vou te dar Mano, eu sou de um gangster, não? Ninguém se quer em grandes casas, grandes caras. Muito ouro, muitas mulheres. Eu só quero viver. Só quero viver.